Vamos dar sequência então. Morreu nesta quarta-feira Douglas Alves Rodrigues de 20 anos. Ele foi baleado na madrugada do dia 7 de agosto na avenida Dário Grossi, na cidade de Caratinga. A vítima havia sido socorrida e encaminhada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora em estado grave. Na ocasião dos fatos, a polícia militar havia registrado a tentativa de homicídio contra o Douglas e o homicídio de um adolescente de 17 anos, o Kevin Alves de Oliveira, atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça e ele morreu, infelizmente, ele morreu no local.